Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje, o medo continua. No vídeo veiculado dias atrás, eu deixei claro a minha preocupação. Boatos, vamos colocar dessa forma para não entrar em detalhes, chegaram até o sofá afirmando que a esquerda estaria montando uma estratégia de boi de piranha. Eliminar um dos seus ícones para culpar a direita. Muito se falou sobre o assunto. Também pensei muito a respeito. E continuei analisando o que vem ocorrendo ultimamente no nosso país. Vocês já perceberam? O mar, quando ele está muito calmo e recua, é o quê? É aviso que quando ele voltar, virá com força total. Num dia muito quente, de repente a gente percebe que o vento para por completo. As árvores lembram uma fotografia. Quer dizer o quê? Que uma tempestade está chegando. E a cobra, na hora de dar o bote? Antes de atacar, ela fica ali tão quieta, tão paralisada, que dá a impressão de estar morta. Aí é um bote só. Mas por que eu estou falando isso? Simplesmente porque a gente sabe. A esquerda não irá entregar o poder de maneira graciosa nunca. Tirem da ideia. Aí Lula estava preso. Moveram mundos e fundos. Conseguiram soltá-lo e juntamente com ele, os seus coronéis, a sua elite. Logo que saíram, foram a campo falando em revolução, falando em repetir o que acontece no Chile, na Colômbia, etc. E a gente sabe que o que está acontecendo na América do Sul foi o plano B combinado no Fórum São Paulo. Caso não desse certo a implantação do socialismo, a ordem era destruir tudo. Por que destruir tudo? Eles não estão nem aí para país, para povo, para nada. Eles querem o poder. Então na cabeça deles, se criarem a doença, poderão se apresentar como a cura. E até obrigarão os governos de direita a pedir licença e se esconder. Porque só eles sabem governar. Só que deu tudo errado. O povo deu as costas para o idoso recém-libertado. Ele está sendo vaiado, escrachado. O que ele fala já não é mais primeira página. De repente, a rede Globo de televisão começa a falar bem. Mostrar números positivos do governo Bolsonaro. Números positivos, esses que a gente sabe que estão acontecendo, que a esquerda sabe que vem crescendo. E esse fato é a pá de cal na sua ambição de voltar. A continuar a tendência, com esses projetos sendo aprovados, com essas mudanças na Constituição, com previdência alterada, com assinaturas de contratos com grandes potências, a exemplo da China. A confiança está voltando. O Brasil está começando a entrar nos trios. E isso será o fim da esquerda. E agora está essa calmaria. Olha o mar recuando. Olha o mar recuando. A esquerda sabe. É agora ou agora. Matar Bolsonaro, enquanto ainda é um ferrorama. Porque depois que virar uma locomotiva, ninguém segura. Claro que o alvo não pode ser o presidente. Então, se não for um ato de boi de piranha inimigo na trincheira, por que soltaram essa fumaça? Talvez para desviar o foco. Não é notícia. Não é informação. Não é teoria da conspiração também. A gente sabe que não se trata do se a esquerda fizer. E sim de quando, como, onde e contra quem eles vão armar. E qual seria o momento? Agora, nesse período que vai do Natal, já começando o recesso das instituições, até o Carnaval. O Brasil totalmente desarticulado, vivendo um clima, uma atmosfera de calmaria. Tudo bem, obrigado. Aí, de repente, a bomba. Pega todo mundo desarticulado. Aí eles vêm com tudo, com a mídia, arrasando o quarteirão. Plantam o ódio. Até são capazes deles mesmos destruírem as sedes que pertencem aos partidos da esquerda para poder culpar a direita e logo em seguida ir e quebrar o que pertence à direita para dizer que foi apenas uma resposta, uma represária. Isso que eles querem. Eles querem guerra. Agora, para conseguir essa comoção, eles terão que ter um alvo. Alguém terá que morrer. E só tem um número pequeno de pessoas do lado do presidente que podem conseguir esse resultado. Sérgio Moro, uma figura amada por todos os bolsonaristas e os filhos de Bolsonaro. Por que os filhos de Bolsonaro? Porque se pegarem um filho do presidente irão despertar a ira de um pai poderoso. Então, eu estou aqui apenas para alertar. Não estou fazendo apologia a nada. Eu quero a paz. Os filhos de Bolsonaro e Sérgio Moro estão correndo um grande risco. Eu tenho certeza que a Polícia Federal está de antenas ligadas. Eu tenho certeza que as autoridades no geral estão com os olhos abertos. Mas todo cuidado é pouco. Porque a esquerda, para se manter, é capaz de tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. E podem ter certeza que eles estão com o dedo no gatilho apontando para alguém. Como eu quero que chegue abril, maio, junho, que o Brasil volte a andar e nada aconteça. Mas se analisarem como age a esquerda, acreditar nessa possibilidade é viver em uma ira da fantasia de mãos dadas com Poliana. Então, eu não estou sendo pessimista. Eu estou apenas analisando de uma maneira fria a história e os exemplos que ela nos deixou. Fique de ouro, Brasil. E aconteça o que acontecer, brasileiro. Não se deixe envolver nessa maré. Não embarque. Não pense em guerra. Porque guerra é a maior das insanidades. Guerra civil. A crueldade ainda é maior. Porque a gente mata o vizinho. Não fiquem se achando os heróis de filmes de Hollywood. Pois, diferente do que acontece lá, as balas na guerra real também atingem nossos filhos. Guerra a gente sabe quando começa, como começa, mas não sabe quando termina ou como termina. E o único vencedor é a ignorância humana. E o tempero é o sofrimento dos inocentes. Se você está com a gente, você quer se unir para falar em nome da paz, e alertar os brasileiros do que pode acontecer, então vá ali. Curta. Deixe o seu curtir. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Clique no sininho para receber novos vídeos e principalmente compartilhe. porque só abrindo os olhos da população de uma possibilidade que a gente não pode descartar, já é o primeiro passo para evitar uma reação e no final todos nós iramos nos arrepender. e se mantenha basa e não é inscrito. O segundo passo, é obrigado a te abrir e você ficaráija e se levantou e pela e a toda e a toda e a toda e a toda ela é assim E aí